Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Olha, hoje eu vim mostrar pra vocês esse square, uma gracinha. Olha, esse aqui, ele foi feito na linha Cleia. Aqui, ele já foi feito na linha Anne. São misturas. Olha a diferença já. E esse aqui, ele foi feito no fio 6, no barbante. Eu vou falar a medida pra vocês. Vamos medir. Eu vou medir assim, gente, porque essa parte é que a gente vai, é, está... Então, ele aqui, ele está medindo 9, tá? 9 centímetros. Acho que a altura deve ser a mesma, né? Tem que pegar da pontinha lá, até aqui é 9. Então, esse daqui, ó, ele ficou medindo... 10,5. E esse daqui... Vou medir aqui pra me falar pra vocês. Aqui no meu ponto, ele ficou medindo 17, 17,5 um pouquinho. Minha fita tá apagadíssima, né? E, assim... Ó, gente, se eu for medir dessa ponta para essa, aí ele já fica com 18,5 a 19, tá? Então, foram essas as medidas. Então, é porque quem, quando a pessoa for fazer alguma coisa usando esse square, já vai estar sabendo o tamanho que tem que, que tá fazendo, né? Da peça. Eu até já fiz uma capinha de joguinho de banheiro pra mim, só que eu só peguei daqui pra baixo, tá? Eu só fiz daqui pra baixo. Essas partes aqui, eu não fiz as duas últimas. Mas, gente, o que eu queria dizer pra vocês... É, eu deixei ele aqui porque, é... Já faz muito tempo que eu tinha essa amostra, né? Eu tinha feito um caminho de mesa pra minha irmã. E... E ela gostou muito desse que ela tinha antes nesse. Aí, depois, tava acabando, estragando, ela pediu pra eu tirar, né? E fazer outro pra ela. Eu fiz um. Mas, ela não conseguiu encontrar o que eu fiz, que era o marrom. Fiz todo na linha Cleia, gente. Gosto muito da linha Cleia, assim, tipo, eu acho que deixa o trabalho muito delicado, muito leve, muito suave, muito lindo. Mas, o que eu não gosto é por causa da agulha, que a ponta é muito fina. E como eu trabalho com a linha, assim, ó, no meu dedo, ela acaba machucando. Eu tenho aqui uma cicatriz, ó, que é a agulha, a ponta da agulha que corta. Que é horrível, dói demais. Eu tenho que usar um protetor sempre que eu for trabalhar. Mas, eu não tava com protetor, então, acabou que eu cortei meu dedo. E aí, eu fiquei um tempo sem usar. Tava fazendo uma blusinha pra mim, usando a Cleia. Mas, eu tive que parar, porque a linha acabou e meu dedo tava cortado. Aí, agora já sarou, graças a Deus. Mas, olha só, gente. Eu peguei aqui o caminho de mesa. Não é nem um caminho, é uma toalhinha de mesa que a minha irmã tem. Só que ele já tá tão velho. Acho que ele tá amarelo já, gente. Olha, isso aqui, ela fez uma toalhinha de mesa toda na linha Cleia. E ficou uma gracinha. Ela fez no... Acho que é um cru, mas já tá tão amarelo que nem sei mais qual é essa. E ficou muito bonitinho. E eu, pra fazer jogo de banheiro, tapete, eu acho que fica também muito bonitinho. O que eu fiz do jogo de banheiro, eu fiz até aqui, ó. Essa parte aqui. Ele ficou, mais ou menos, nesse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho maior. Mas, ficou muito bonitinho. Pra você aproveitar peças, sobras de linha, né? Pra fazer peças incríveis. Fica muito bonito. E ele tá aqui com a linha, né, gente? Porque eu fiz aqui só pra tirar a amostra. Depois eu vou cortar. Não ia fazer com fio conduzido. É só pra... Era só pra fazer esse vídeo mesmo, desse square que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Não sei quem foi a artesã, mas já fica aí os crédito. Ou artesã ou artesão que fez esse caminho de mesa. Quero agradecer por ter feito. Simples, lindo e muito delicado. Muito obrigada pra quem criou esse square. Achei bonitinho. Dá pra fazer suplar. Se quiser, esse tamanho aqui, já tá um suplar de chá, pra chá da tarde. Quem quiser fazer maior pra fazer um suplar pra colocar o prato, é só aumentar as carreirinhas dele a partir dessas aqui, aumentando. Fica muito lindo. Um dia ainda eu vou querer fazer um suplar. Diz que eu vou deixar esse, vou aumentar ele a mais e fazer um joguinho de suplar pra mim, de duas peças. Mas é isso, gente. Era eles o que eu tava fazendo. Mas eu tava fazendo outra coisa. Quer dizer, eu tô fazendo, né? Que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou tirar aqui eles um pouquinho. Vou espalhar isso aqui pra ficar mais... Claro, pra mim, botar aqui o que eu tô fazendo pra vocês verem. Não é tapete, tá, gente? Inclusive, eu já fiz até o vídeo, um tapete aí, deixei aí. Falei que depois ia fazer. Mas, por enquanto, não vou poder fazer aquele tapete agora. Porque tá acontecendo uns problemas aqui com o meu celular. Não sei como vai ficar essa gravação. Não sei se vai ficar boa. E eu também tô sem fio. E aqui não tem como a gente tá comprando agora. Então, eu tô trabalhando nessa pecinha aqui. Olha. Aqui. Eu vou depois ver se eu consigo fazer. É um... É um suporte, um porta, alguma coisa. Tá, gente? Não... É pro banheiro, eu acho, que eu vou fazer. E é lindo. Depois eu vou falar pra vocês aonde foi que eu peguei essa inspiração que eu peguei pra fazer. Tá? Em que canal. Quem foi que me permitiu tá fazendo o trabalho. E é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês, né? O que eu tava fazendo. Que era esses... Esse squarezinho aqui. Bonitinho. E... Dá pra fazer peças incríveis com sobras de linha. Não podia deixar de mostrar pra vocês. Esse square tão bonitinho. Olha, gente. E é muito facinho de fazer. Vou botar aqui. Dá até pra fazer um print. E quem quiser fazer ele, já tá fazendo aí. Já deve ter vários dele por aí, né? Espalhado. Mas como fazia tanto tempo, eu sempre quis ter ele, assim, guardado em algum lugar. Eu falei, ah, vou fazer. E vou fazer um vídeo. Vou guardar ele aí no YouTube. Né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse suplazinho. Ele no fio 8 vai ficar muito bonito também. Imagina ele no fio 8. Fica grandão, hein? Mas eu achei muito bonito. Usando umas combinações de cores legais. Essa aqui não ficou muito boa, não. Mas eu até que gostei. Apesar que distoa totalmente da minha cozinha. Mas eu gosto disso mesmo. De tá colocando uma coisa de cor diferente. Porque se for botar tudo sempre a mesma cor. Tem gente que gosta de combinar tudo, né? Eu acho bonito. Mas, às vezes, eu gosto de quebrar também um pouquinho o tom. das coisas que eu faço. E acho que fica muito legal jogar ele, assim, na mesa. Fazer um suplá. Bom, então, é isso. Obrigada a vocês por estarem assistindo esse vídeo. É um vídeo simples, rápido. Bem rápido mesmo. Só mesmo pra estar mostrando pra vocês. Falando o que eu tô fazendo. Espero que dê tudo certo pra fazer a... O vídeozinho aí. Mostrando pra vocês como estou fazendo esse... Né? Eu não sei se é... É porta alguma coisa. Mas, provavelmente, vai ser pro meu... Pra deixar no banheiro, gente. E... Aqui ele vai ter essa florzinha. Na outra parte vai ter outras coisinhas. Mas aí eu vou estar terminando de fazer ele. Terminando o vídeo. Onde eu faço ele. E aí, assim que eu terminar o vídeo, eu tento postar pra ver se vai dar certo. Se eu não conseguir postar, gente, é porque não deu certo. Mas eu espero que dê. Tá bom? Por enquanto, vocês vão ficando com essas fofuricezinhas aqui. Eu gosto de coisa assim, colorida. Ó, é coisa fofa. Vem cá, meu filho. Pronto. Bota ele aqui. Porque ele é o neném. Tá bom, gente? Então, é isso. Tchau, um beijo e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vamos lá.